Deputado Federal Zeca Dirceu, trazendo essa grande novidade aqui para o Noroeste do Estado, que é o Instituto Federal do Paraná. Fantástico, né? Se a Norte, a região, tem uma instituição federal de ensino. O IFPR, o Instituto Federal do Paraná, tem um padrão de excelência muito grande. Podem olhar qualquer tipo de ranking, de avaliação, sempre um dos melhores colocados. Os alunos do IFPR também, quando tem provas, quando tem avaliações, são os que têm as melhores notas. Isso vai, esse campus aqui em Cianorte, não só trazer um investimento de 20, 30 milhões de reais para fazer estrutura física ao longo dos próximos anos, mas eu entendo que vai elevar Cianorte ainda mais como um polo regional de educação, de emprego, de renda, de tecnologia, de inovação. O Instituto Federal é muito amplo. Ele tem ensino médio, ele tem ensino técnico de curta, média e longa e duração. Depois de um certo tempo, ele passa a ter até ensino superior, pós-graduação, especialização. Olha o exemplo de Moorama, que já é bem mais antigo, né? Moorama já tem até mestrado e é tudo gratuito, certificado por uma instituição federal de ensino. Então, isso, para quem está assistindo e quer que o filho e a filha sejam bem sucedidos na vida, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma universidade, para pagar uma faculdade, para pagar um curso técnico, para a pessoa ter uma profissão, agora, com esse campus do Instituto Federal, esse sonho é a realidade. Essas pessoas mais humildes, as pessoas que não têm dinheiro para pagar, vão ter aqui uma instituição de alta qualidade, de alta performance, e sem gerar dívida para a Cianorte, sem gerar despesas para o município, porque toda a estrutura é custeada e paga pelo governo federal. Há quanto tempo que Cianorte se pleiteia o Instituto Federal do Paraná? Nós temos que falar que faz quase 50 anos e a gente ser contemplado, né? Eu estou muito feliz de ser contemplado na nossa gestão, agradecer o nosso deputado Zeca também, que trabalhou forte em cima disso, para que a gente conseguisse trazer, e não é para a Cianorte, é para toda uma região, é um desenvolvimento muito grande, de preparação, de treinamento, para qualificar pessoas, então nós estamos muito felizes, mas é um marco, é um diferencial de educação cada vez mais aqui em Cianorte também. É uma grande conquista aqui para Cianorte, era um desejo da comunidade, já tínhamos conversado recentemente com a secretária Municipal da Educação, a professora Jaqueline, e é um trabalho conjunto, né, que vem desde já alguns anos, junto à reitoria do IFPR, que culmina agora, né, com o nosso mandato, e no Paraná, das cinco cidades, Cianorte foi contemplada, e esperamos desenvolver um trabalho muito qualificado, porque é isso que nós fazemos, principalmente na oferta de cursos técnicos para os adolescentes, para a juventude, levando então uma formação profissional de qualidade, que vai atender às necessidades aí dos arranjos produtivos da sociedade aqui de Cianorte. O Brasil vive um novo momento e nada mais do que a educação para transformar. Com certeza, né, nós estamos aí com uma perspectiva no Brasil de crescimento econômico, e para isso é necessário termos trabalhadores qualificados para atuar na indústria, no comércio, no setor de serviços, na agricultura, e o Instituto Federal do Paraná tem essa prerrogativa, essa perspectiva de formação para atender os arranjos produtivos locais. Então, os nossos técnicos, os nossos tecnólogos, os nossos bachareis, e também os nossos licenciados, porque nós atuamos na formação de professores, poderão atender não só Cianorte, mas toda a região aqui no entorno, fazendo uma educação profissional de qualidade.